vou tá aqui tá vendo vou tá aqui fica na sombra fica na sombra então ó então você vai ó vem aqui vem aqui chega mais chega aqui ó fica aqui vai tá mostrando eu aqui vai tá mostrando eu aqui daí quando eu falar pedro augusto eu sei você vai me virar para cá ok é levantar um pouquinho mexer para baixo o cano eu sei assim não fala pessoal beleza mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer aqui o vídeo do desafio da garrafa parte 3 dessa vez manda que como várias pessoas porém só tá mostrando aqui o pedro augusto mostra aí ae eu sou pedro augusto alizer que hoje eu participando um bom vídeo do meu amigo ele mano mostra de novo finalmente nós temos aqui um convidado especial aqui no vídeo o cara sempre quis aparecer no meu canal então ele teve essa chance primeiramente pela primeira vez e tem mais três pessoas aqui rio se você quiser mostrar eles pra 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 galera salve tropa se inscreve no canal do rezo marcos e o gravador que já apareceu aqui uma vez né deixa o like se inscreve no canal e deixa um milhão de likes nesse vídeo 2 milhões ó pessoal pessoal mostra aqui meta de likes eu quero uma meta de 150 mil likes que eu vou liberar a meta escura de minecraft lá no canal capax games beleza então vamos lá então seguinte gás ó acaba três beleza vai começar comigo galera vai quebrar a garrafa velho com certeza eu ia tentando aparecer muito tá só falar nada na nossa são bucks assim não soja no botão e ó quase com certeza o pedro tá indo duas vezes vai vai só só uma vez cada um em quando a gente foi 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 porque foi 1 choose por não vai ter que ir mais duas vezes, cara, esse é o seu problema. Tá 1 a 0 com o Enzo. Acaba agora. Acaba 3, né? Acaba 3, pode ser 3? Pode, pode. Bota mais 2 pontos. Oh! De primeira, Fiote. Tá mostrando aqui? Tá mostrando aqui? Tá mostrando aqui. Tá mostrando aqui. Eu sei o Pedro agarrar. Vai, vai, vai. Vai Pedro, vai Pedro, vai Pedro. Tá 1 a 1. Eu cuido de Snipes. Ai! Tá 1 a 1. Passa. Tá 1 a 1. Nossa, foi quase, cara. O vídeo vai ter que ser de 20 minutos, beleza? 22 minutos, bora. Hã? 22 minutos pra dar todas as duas vezes. Pera aí. Oh! Bota mais um. De novo? Bota mais um. Enzo, 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 enzo. Enzo, enzo, enzo. Enzo, 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 enzo. E depois devem fazer um vídeo de passarinho. Ó, agora pra vocês, galera. Ó, é pra vocês pro canal. Para, mano. Quem quiser mandar salve pro canal aí. Salve. Manda salve que é a live agora, hein. Vai bater a live. Que live? É live de dança da garrafa. Então, 3, 2, 1, começo. Imagina esse dança pra fazer dança da garrafa em live. Caraca, velho. Vamos fazer, vamos fazer. Não, tô sem internet. Tá um ano. Ah, depois nós chamamos a tropa inteira. A tropa inteira, mano. Não. Não é verdade. Eu mando pra vocês pro canal. Vai ria, vai ria. Tá empatado, tá empatado. Vai, bora ver. Aaaaaah. Ai, eu vi. Vai, vai, vai. Aaaaaah. 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 Acabou, acabou. Vai de novo, de novo. Tá 2x2. De novo. Aaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Não tem problema, não. Você corta de sol? Corta. Você corta de sol. Diz que a luz é do meio passando. Para, para, para. Não é ninguém. É o Eric. É o Eric. Vai, vai, continua, continua, continua. Vai. Vai. É umas meninas. Eu, eu, eu. Agora é do Eduardo e João Paulo aqui, ó. Eu vou gravar, posso? Pause, galera. Eu vou ver a gente. Deixa muito like. Já estou monitorando. Já estou monitorando. Vai, pode ir. Pode ir, valendo. Eu não quero gravar outro vídeo. Não, não, não. Pode ser. Eu posso... Vai ser a parte 4, né? Parte 4, isso mesmo. 1 a 0, pro João Paulo. Parkour não. Parkour é perigoso. Sai daqui. Sai daqui. Não tem alguém para fazer parkour aqui? Melhor não, cara. Não tem graça. É assim, tio. É assim, João Paulo. Você tem que aprender assim. Ae. Olha aí. É assim. Olha, ele é imitão. Olha, João Paulo. Calma aí. Aparelho. Vou ficar quieto. Ae. O Du tá com 2 e ele tá com 1. Olha, gente, vai ter que bater... 2 a 2. 2 a 2, Tocinho. Então vamos bater um vídeo. Vamos bater... Vamos bater... Ah, moleque. Eu quero que dá 1 milhão de likes nesse vídeo. Mais de 1 milhão. Aqui não vai dar, não é praticamente impossível, cara. Eita. Foi quase. Quatro. Três a três. Vamos desempatar. Três a dois. Três a dois. Então vamos... Se dá empate... Vai pra quatro... Vai pra quatro. Ó. Três a três. 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 Agora é só empatar. Agora é só empatar. Só desempatar. Só desempatar. Quê, quer? Tá aparecendo... NÃO! Aê! Aê! Pessoal, pessoal, agora... Agora é eu e o Rian, Gegê. Gente, ele não caiu em pé. Agora vai o Rianzinho. O Rianzinho ainda vem de 4 horas. Da motolora. Cose conseguiu. Agora o Anzinho da Samsung. Só é vocês do canal. One over, one over tour. Um salve pra galera. Pra fazer um salve pra gravar em pé. Esse outro é muito incrível. E ela tá fortalecendo. Ai! Ô! Ô! Ô, na motô, na motô, na motô! Ô, galera, eu quero que vocês deixe 20 mil likes, hein. Ô, galera, eu quero que vocês deixe 20 mil likes, hein. Um trilhão. Pessoal, mano... Ô, gente, veja. Tá cheio de fumar lá, dá licença, ó. 20 mil? Tá cheio de fumar lá, tem alguém... Tem fumar lá, tem alguém... Não dá pra ver, dropa. Não, é porque passou uma... É uma... É uma... É uma... É assim mesmo. Tá, beleza. Bora continuar, então. Aaaaaaah! Ele venceu. Não! Não, o João Paulo na hora que lê. Declarecinho. 20 mil likes. Aaaaaaah! 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 Agora é Fabricinho... Agora é Fabricinho e Ria. Bora lá. Ó, ele gostou. Vai, vai, vai. Bora lá. Eu ligo. Mas era o quê? Nossa. Ele vai lá. Igualou, hein? Pegou. Ah, tu cara! Ó a boca. Errou de novo. Meu Deus, Riazinha é bom. Riazinha é segundo lugar contra... Eu tenho com o lugar, amor. Tá ligado. Não, calma aí, eu, filho. Tá outro, tá dois a zero, já acabei de fazer outro. Ó, Tom, eu tenho um lugar. Olha, eu tenho um canal agora. Rapinha, desculpa, porque eu chutei um pouco a câmera. Dois a um. Dois a um. Iiiiih... Tá três a dois, Monete. Nus! Não, não ia cair. Não, 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 não. Ela é assim, então, dois. Eu ia fazer assim, ó. Depois é ele, tá três a dois. Não, depois é eu e o Ria. Tá. Ó o Eric. Vai pra trás, vai pra trás. Não, 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 já acabou, já acabou. Beleza, Tom? Esse cara que vende bidu aqui no condomínio. E, cara, os bidus dele não me experimentam, porque eu não gosto de bidu. Mas, enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo deste canal. E até o próximo vídeo. Falou! E foi! 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 Tchau, tchau.